Ele Sentiu Ele viu sua garota através da vitrine Com ela alguém E com ela alguém Sentiu as pernas Como blocos de pedra E o coração Esmagando seu peito Caminhou até lá Uma arma na mão Em frente aos dois Uma arma na mão Em frente aos dois Sorriu e disse adeus Ele sabia o que fazer Mas sabia também Que não nasceu pra matar Nem um tio nem uma gota de sangue O inferno vai ter que esperar Sorriu e disse adeus O inferno vai ter que esperar Nem um tio nem uma gota de sangue O inferno vai ter que esperar Sorriu e disse adeus O inferno vai ter que esperar O inferno vai ter que esperar Legenda Adriana Zanotto